Carleandro Divulgações Leve-me que mora no meu coração Lá no bolo fala de paixão Lá carinha de vinha do sudor Adora, dá pra me levar no fogão Chega e rebola o bolo do seu modelo Ela balança, pula, dança, ó Pula do jeito que pode, claro, o carro mete o dedo Vai no chão, ela abre, né, né, né Então bora, vai, entramos todo o santo, ó É, 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 é Sou lá Do que toro legal, me fe café amarei Vai lá caro, do que toro legal, me fe café amarei Vai lá caro, do que toro legal, me fe café amarei Ai, 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 ai Estou me corrigindo a piedra, foi Ai, 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 ai Oh, pode ser Para nós, a vida Para que eu toque todo dia, toma filme, não fui Ai, 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 ai Eu toque todo dia, toma filme, não fui Ai, 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 ai Eu toque todo dia, toma filme, não fui Ai, 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 ai Eu toque todo dia, toma filme, não fui Ai, 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 ai Aô, Conselho Baldará É o rei do pino Alô, Ticara Porra, Maldita Cuida com você, da mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é agradada E o camarada que se diz marido dela É um bebê bom só chegar de madrugada Falei pra ela, igual calma e paciência Que sai do dia o mundo rumo dessa história Enquanto eu terminei de dar conselho Falei pra ela, igual calma e paciência O camarada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na balcuba Eu me defendo, eu sou macho, mó de briga Nem confogna de hurtiga, ninguém nem pra minha bunda Camarada, jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na balcuba Eu me defendo, eu sou macho, mó de briga Nem confogna de hurtiga, ninguém nem pra minha bunda